Digo em onde estás Lleva-me a tu lado a onde vais Porque já eres tu a minha direcção Del caminho a onde vou Del caminho a onde vou Você significava tudo pra mim E por isso você foi conchovir pra Espanha? Hã? Fala Fala, porque você reclama da Isabela Eu não sinto nada por ela Disso você sabe muito bem e eu posso provar Mas você E você, Fernanda? Não é a mesma coisa Olha, eu fui lá cuidar da minha mãe Que estava doente Mas você até com o filho voltou Com o filho, Fernanda Eu preciso saber o que você passa dentro da sua cabeça O que está sentindo no coração Diego, a forma que vivemos A forma como vivemos Logo vai se endireitar E dentro de pouco tempo você vai me entender Mas... mas isso é... Já chega, Luciana Tá? Eu pedi pra se calar E é isso que vai fazer Olha, agora vai preparar o jantar Você sabe que uma mulher que não cuida da casa e não cozinha Não serve pra nada Te amo Acabou, Luciana Se quer se comportar como uma mulher Vai em frente Mas como uma mulher de verdade A partir de agora não vai receber um centavo do meu dinheiro Isso inclui os estudos que eu não vou continuar pagando Fernanda, escuta bem Como se atreve a reclamar da Isabela Você sabe que foi você que me abandonou Você me abandonou Quando eu tive que viajar com a minha mãe doente Pra cuidar da saúde dela Tem razão Por isso não adianta mais reclamar Agora nós temos uma vida feita, né? Fernanda, você tem uma vida feita Você quer me colocar no mesmo patamar que você está? Porque assim é mais fácil deixar a sua consciência tranquila Mas não Pelo contrário, Fernanda Eu não tenho uma vida feita Eu tenho uma vida desfeita Desfeita em mil pedaços Para, Carlos, por favor Que consciência que nada Você que não quer admitir que as coisas aconteceram por nossa culpa Só que eu acho que pra uns é mais fácil do que pra outros, né? Não me venha com essa, por favor, Fernanda Você não tem ideia do que eu sofri lá Atrás da cura da doença da minha mãe, nós viajamos A minha mãe esteve em coma por dois anos, Fernanda Dois anos em que eu não soube nada de você E no entanto, me agarrei à esperança de chegar e te encontrar Pra que esclarecêssemos as coisas Porque a gente conversava e a gente sempre se entendia muito bem As coisas mudaram Aceita Meu Deus, Fernanda, o que é que aconteceu? Por que tá falando assim comigo? Deixa de ser cruel Eu não sou cruel Eu sou realista, Carlos Por favor Mas que feia essa sua realidade, Fernanda Eu prefiro ficar vivendo na minha terra de sonhos Onde você e eu Vamos ficar juntos E não na sua Está se enganando, Carlos O que que foi? Você tá nervosa? Olha pra mim Também jurou amor eterno ao Xavier como jurou pra mim? Ele confia em você como eu confio? Fala, Fernanda Ele não sente ciúme quando você olha pra mim? Porque eu vejo em seus olhos que ainda me ama Porque um amor como o nosso Não pode ser escondido assim Fernanda, filha Quem é você? Eu já vou, pai O Pedrinho já acordou Por que está vivendo aqui? Por que não tá lá com o Xavier ou ele aqui? Por que o seu pai que te chama e não pai do seu filho? Nada disso é problema seu, Carlos É claro que é Tudo que tiver a ver com você é problema meu, Fernanda Porque eu te amo E te levo no meu coração Enquanto isso for assim, é problema meu Tchau Fernanda Já vai Um momento Deus Carlos, eu posso saber por que entrou assim na minha casa? O que você quer? Eu sinto muito, mas eu não posso ficar agora com delicadezas, Xavier Com delicadezas, não Mas você pode ter um pouco de educação Eu preciso falar com a Fernanda imediatamente O que houve? Cada vez me assusta mais Eu recomendo que pare de torrar minha paciência Chama a Fernanda se realmente é sua esposa Na certa, vive com você e está aí dentro Chama e nós evitaremos tudo isso, Xavier Carlos, não estou à sua disposição Por isso já chega Olha, não faça por mim Faça por ela Porque o que eu tenho para dizer é muito importante, Xavier Chama, por favor Vamos Pronto Ele acabou dormindo Filha Filha querida Me perdoa pelo que eu fiz, tá? Claro, pai Mas só promete que não vai voltar a falar mal do Carlos, tá? Não, 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 não Não começa, filha O problema é que eu não posso Essa gente me dá muita raiva Essa gente quem, pai? Porque eu não sei se você está falando dos Altamerano Dos Monteiro Dos Gomes Ruiz Ou se você fala dos ricos em geral Porque isso é ser preconceituoso e você não é assim, pai Você sabe perfeitamente que nem todos os ricos são bestas, nem são maus Nem todos os pobres são ladrões, nem infratores Sim, 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 eu sei, minha filha Acontece que eu tenho medo de que voltem a fazer mal a você Meu amor, eles são culpados por você passar dois anos na cadeia Olha, pai, é verdade Eu estive numa penitenciária E isso foi bem chato, foi horrível Mas já passou E eu não posso fazer nada Obrigado, filha Mas, filho, acontece que você é muito valente Mas isso não tira a minha raiva por quem fez isso com você O único responsável pelo que aconteceu se chama Luiz Monteiro, papai O Carlos não teve nada a ver com isso Ah, minha filha, minha filha, por favor Até onde eu sei, esse cara, esse Luiz Monteiro, é da família do Carlos Sim E também ainda é o marido da dona Marisa, de quem você gosta tanto E que é muito sua amiga, ou não? Escuta, Carlos, sai da minha casa Você não é ninguém pra vir aqui me dar ordens Não pode chamar a Fernanda porque ela não está aqui, não é? Sim, como sabe? Eu começo a saber, Xavier E começo a saber o suficiente Eu sou um homem correto e não gosto de ficar com rodeios Eu estou vindo da casa da Fernanda E eu ainda a amo Não sei o que houve entre vocês Eu não sei se brigaram Também não sei porque ela está lá e você está aqui Tudo o que eu sei é que eu ainda amo aquela mulher E não tem nenhum direito Talvez não, Xavier Mas você também não tem nenhum direito de ficar me enganando Você sabe muito bem que eu amo a Fernanda de todo o meu coração E ela também me ama Olha, eu não sei o que vai ser de nós dois Mas o nosso amor é real E mais cedo ou mais tarde, quando essa raiva passar A gente vai se entender Ela e eu vamos conversar E só nós dois vamos decidir o nosso futuro Ninguém mais Ela criou o nosso futuro Ela criou o nosso futuro